oi 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 b oi 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 Vem pra você, né, quem? Show mega, então, agora show mega gostoso. Sente o perfume dela, vai? Deixa que eu fulminar pra você, vai? Ei, eu sim, velho, ó. Eu vi uma ali, ó. Tá menos um ali que é pra você. Tá bem, mano. Show mega, vai? Cadê os outros? Tchau, tchau, tchau.